A LENDA DE ZELDA Zelda, um dos potes de ouro da Nintendo, lançado inicialmente para o NES, ou Nintendinho, como é conhecido aqui no Brasil. O jogo foi sucesso total nos anos 80, vendendo aproximadamente 6,5 milhões de cópias no mundo todo, sendo o quarto jogo mais vendido do Nintendo. O jogo começa no mundo mágico de Hyrule, em que um pequeno jovem chamado Link está em busca dos oito fragmentos da Free Force da Sabedoria, e também para salvar a princesa Zelda das guerras do vilão Ganon. Aí vocês devem estar se perguntando, Free Force, Sabedoria, Zelda, Ganon? Calma, calma, eu irei explicar um por um. Vamos lá. A Triforce é uma relíquia sagrada criada pelas deusas Jin, Farore e Nayuri, após essas terem criado o reino de Hyrule. A Triforce é formada por um triângulo, em que cada parte tem um poder. A Triforce da Força ou Poder é ligada com o Jin. A Triforce da Sabedoria é ligada com o Nayru, e a da Coragem é ligada com a Farore. Essa relíquia foi deixada no reino sagrado após os deuses criarem Hyrule e retornarem aos céus. Essa relíquia tem o poder de realizar o desejo do coração da pessoa que as tem em mãos. Ou seja, se a pessoa tem um coração puro, coisas boas vão acontecer. E se cair nas mãos erradas, o mundo entrará em caos. E é aí que entra a princesa Zelda. A história da Zelda no jogo é bastante simples. Para falar a verdade, nem tanto para a época. Vamos lá. A terra de Hyrule estava em pleno caos. Isso por causa do Ganon que, com seu exército, invadiu Hyrule e roubou a Triforce do Poder, que é um dos pedaços. Assim adquirindo muito poder. Então, a Zelda, para evitar que o Ganon roubasse a Triforce da Sabedoria, a princesa dividiu em oito fragmentos, espalhando-o em todo o mapa. Aí nisso, antes da princesa ser sequestrada pelo Ganon, ela pede para sua babá encontrar alguém corajoso e capaz de salvar o reino. Aí beleza. Está lá, andando pelas terras, e do nada a babá é cercada por os capangas do Ganon. Aí quem aparece? O Link. Aí vai lá e ele salva ela. Aí ela vê a coragem nele e pede para ele ajudar a salvar o reino. Aí ele lá vem no apelo dela, resolve ajudar recolhendo os oito fragmentos e salvando a princesa Zelda das garras do vilão Ganondorf. O jogo é bastante grande, muitos carabostos diferentes a serem explorados, muitos puzzles para quebrar a cabeça. O jogo é tão grande que dá para fazer uma coisa muito legal que é matar dragão! o jogo é tão grande que está lá. Então vai procrastinar. Então vai! Então vai! Então vai! Então vai! E aí! E não podemos não esquecer de falar do som do jogo O criador da trilha sonora do jogo foi o Konji Kondor Que por sua vez foi o mesmo criador da música do Super Mario Então você já sabe né Não tinha como ter a melhor da música do jogo Ficou excelente The Legend of Zelda É um dos melhores jogos de RPG do Nintendinho Em que faz a pessoa passar horas jogando em frente à televisão Para coletar todos os fragmentos e salvar a princesa E que merece ser rejogado para quem é mais nostálgico e fã da série Por fim, o jogo abriu as portas para uma das franquias mais bem sucedidas da Nintendo Conseguindo criar uma legião de fãs pelo mundo inteiro Então é isso aí pessoal, espero que tenha gostado E se você gostou, dê aquele joinha lá E aquele favoritinho legal lá para ajudar na divulgação E me incentivar cada dia a mais a fazer mais vídeos aqui no Youtube Beleza pessoal, então é isso aí Até o próximo vídeo e... Fui! Fala galera, valeu mais Fala galera, valeu mais